Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um produtinho da Nivea e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa! Outro produtinho do skincare que a gente vai falar é a máscara Urban Skin Detox da Nivea, tá? Essa máscara aqui é uma máscara de hidratação. Antes de mais nada, eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito que é muito importante pro desenvolvimento do canal e não te custa nada, né meu bem? Então corre aqui agora, deixa o seu like antes que você esqueça. Bom, amores, essa máscara aqui eu recebi na Glambox desse mês, que é a edição Glambox Glam Queen, tá? Que a Glambox selecionou produtos maravilhosos aí com as rainhas, influências da internet, certo? Então a gente tem produtinhos que você pode receber da, quem disse, Berenice, da Raskel, Avon, Jeitor, Dove e muito mais. E se você também quer receber produtinhos maravilhosos no conforto da sua casa, quer ter desconto automático no Glamshop, quer ter todas as vantagens de ser uma Glamgliel, acumular Glampoints pra trocar por produtos no GlamClub e ter acesso à comunidade exclusiva da Glambox, né? Que você tem até cursos lá, você pode usar o nosso cupom lá em NLira, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. No dia de hoje, nosso cupom tá dando 20 reais de desconto no plano mensal, você já acumula 10 Glampoints, tá dando 30 reais de desconto no plano semestral, você já acumula 40 Glampoints, e tá dando 80 reais de desconto no plano anual, mais uma escova 3D da quem disse, Berenice de brinde, que eu queria muito essa escova, e você já acumula 100 Glampoints, tá? Então corre, tem o link aqui na descrição do vídeo, também vem esse nome é Glamgleu. Bom gente, é só, eu tô com o rosto lavado, tá? Só, lavei, normal, água, sabão, e a gente vai aplicar aqui agora essa máscara, tá? Mores, a máscara tem uma textura um pouco esverdeada, né? Ela tem textura de creminho, tem um cheirinho gostoso, gente, muito gostoso o cheirinho da máscara, cheirinho meio refrescante, sabe? Ó, amores, é um creminho meio esverdeado, ó, passei uma camada generosa aqui no rosto, e a gente espera só um minutinho, só. Ó, gente, deu aí um minutinho já, tá? Você tem duas formas pra fazer aqui, né? Você pode ficar massageando até seu rosto absorver completamente, tá? Mas como a minha pele é oleosa, gente, eu vou tirar o excesso com agudão ou lenço de papel. Mores, eu vou tirar o excesso aqui com o lenço de papel e depois eu vou tirar o resto com agudão, tá? Só pra tirar esse excesso aqui primeiro. Bom, gente, é o seguinte, tá? Essa máscara aqui, ela é uma máscara bastante hidratante, tá? Muito real, oficial. Você sente, de fato, a sua pele mais hidratada, inclusive ela fica um pouco até mais refrescada, né? Digamos assim, né? Refrescada, gente? Eu tô falando tudo errado. É um pouco mais refrescante, né? Você sente ela até um pouco mais com a temperatura amena, mais gelada. Ela tem chá verde e ácido hialurônico na fórmula dela e ela super hidrata a pele, né? É como se fosse uma super hidratação que você faz, assim, na sua pele. Então, eu passei aqui um minutinho só, gente. Olha o glow que já tá pra pele. Ela tá visivelmente bem hidratada, ó. Muito, muito hidratada, tá? E o cheirinho que ele tem é um cheirinho bem gostoso, bem refrescante. Bom, gente, segundo a nível, essa máscara aqui, ela tem as seguintes funções, tá? Aumento da firmeza e elasticidade da pele. Isso você sente um pouco mais na questão de firmeza, tá? Por mais que a pele esteja hidratada, você sente ela um pouquinho mais firme. Não é aquela situação repuxenta, que algumas máscaras que a gente usa tem, mas você sente ela mais firme, tá? Ao mesmo tempo que ela tá lisa e bem macia. Hidratação e pele mais uniforme. Gente, a pele fica bem mais uniforme. Olha isso, gente. Olha o aspecto que a máscara deixa a pele. Eu tô chocada, tá? Ela melhora muito. Olha o brilho que a pele tá, gente. Olha o glow. Amém. Além disso, ela também contém renovação celular e fortalecimento da barreira protetora da pele, tá? Então, além dela super hidratar a pele, além do aumento e firmeza da pele, elasticidade, ela também tem a função aí de proteger. Quando... Eu queria muito que vocês pudessem passar o dedo, gente. Você passa a mão, assim, tá muito macio o Brasil. Muito, muito, muito mesmo, tá? Como a minha pele não tava com aspecto ressecado, né? Nem nada do tipo, o produto, ele demora um pouco mais se absorver. Amores, olha como a pele fica, gente. Lisinha, macia, hidratada. Ela fica até um pouco mais gelada, tá? Tá calor hoje e a minha pele tá até um pouco mais refrescante. Gente, olha como... A sensação de hidratação, gente. É muita sensação de hidratação. Olha isso, ó. Bom, gente, então a minha pele, ela não é uma pele muito oleosa, tá? Eu acho que se uma pessoa tem uma pele um pouco mais oleosa, tem que ver se vai dar certo essa máscara pra usar ou não, né? A minha pele é oleosa, mas não tanto assim, tá? Mas que ela super hidrata a pele, ela hidrata, tá, gente? Muito real, oficial, tá? Gente, eu amei. Olha o aspecto que tá a pele muito, tá? Eu vou deixar aqui a fórmula pra vocês, pra vocês lerem, que vocês sempre estão me pedindo, então vocês pausam pra vocês lerem. Bom, amor, eu amei muito essa máscara, tá? Pra mim ela vale muito a pena, ela super hidrata a pele. Se você tem a pele muito, muito oleosa, se você achar necessário, tá? Você faz a máscara, depois você enxágua e tira, tá? Por mais que a máscara não tá dizendo pra fazer isso, né? Mas se você vê se tem algum problema em relação a isso, você tira pra não sentir a pele com aspecto oleoso, tá? Mas ela super hidrata a pele, gente. Se você tá com problema de ressecamento, isso aqui super resolve. E o cheiro eu amei, amei muito, tá? Ele não tá deixando minha pele com aspecto gordurento, tá, gente? Então eu gostei muito dele. A pele tá macia e tá uniforme ao mesmo tempo, né? Meu medo era que ficasse com aspecto muito pesado, gordurento, mas ele não ficou. Bom, gente, essa máscara aqui, eu dei uma olhada na internet, né? Ela vem com 75ml, ou 76g. E na internet tem uma grande variedade de preços em relação a essa máscara, tá? Então você encontra aí desde R$29,84 até R$20,99 nas farmácias, tá? Então tem esse preço aí bem variado nessa máscara. Mas eu amei muito ela, gente. Pra mim vale muito, muito, muito a pena. Eu amei. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, tem novas gestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.